Liga dos Campeões vai começar dia 19 e 20, eu não sei o que ele tava fazendo, bocejando, mas aí deixa, não, deixa, já foi, já foi a coisa muito pior que a gente fez aqui no bocejando. A Liga dos Campeões começa dia 19 e 20 e primeira rodada da UEFA Champions League já tem esse belo confronto entre Bayern de Munique e Manchester United, só esse negocinho aí, é só uma das finais mais lembradas das histórias da competição, bizarro tá, então, falando baixo uma das piores, então é, o jogo em si não é dos melhores, mas o final ele faz, é fantástico, então roda a vinheta pra gente falar, da atualidade dos dois times que vão se enfrentar, é, na quarta-feira de Liga dos Campeões, primeira rodada da fase de grupos. É, a formiga, o Reich ou o Onaná? O rapaz? O Onaná, o Onaná foi um dos, um dos melhores goleiros da última Champions, né? Melhor, eu acho. É, eu acho que inclusive votei nele até a reta final. Cara, por agora eu vou de Onaná, mas assim, a separação é por muito pouco. Pra você? Eu não acho não, eu acho o Onaná mais goleiro e tenho mais confiança nele do que o Reich, que tá quebrando o galho aí. Quebrando o galho do galho, né? É, até o Bayern... Ele até já voltou a treinar, né? É, então, o Bayern até tava pensando em contratar um goleiro para ser reserva, mas aí deu um voto de confiança no Reich, até, e falou manter, mas eu acho que o Onaná hoje é uma bola de segurança bem maior. No passado eles tinham trazido o... O Sommer que foi pra Inter, né? É. Se fosse o Sommer... O Onaná. O Sommer foi substituir o Onaná na Inter. Se fosse o Sommer ou o Onaná, eu acho que talvez eu votasse no Sommer. Eu votava aí no Onaná também, mas... Por que que isso? Então votou no Onaná na temporada passada? O que que tinha acontecido? Não. O que que aconteceu nesse ano? Não, votei nada, porque eu tô votando na temporada, o que ele fez na Champions, falando como goleiro num geral, eu teria dúvidas aqui. Ah, tá, mas vai começar, está começando uma nova temporada. Aí nesse argumento sim. Tá bom. Masraoui ou o Ambi Saka? Assim, o Masraoui é um jogador que era mais da meia e tá sendo improvisado na lateral. Eu acho que tá meio sujeito às chuvas e trovoadas. E o Ambi Saka, eu acho que é um jogador com potencial muito grande pra lateral, mas acho que deu uma oscilada bem maior do que eu imaginava. Diante disso, eu vou votar no Ambi Saka, porque eu acho que eu vejo como um lateral mais equilibrado que o Masraoui. Mas não tenho muita segurança nesse voto, não. E aí, você, formiga? Nem eu, mas eu vou em quem é mais da posição, que é pra chuvas e trovoadas, pra pelo menos a chuva ser menor. Então, Saka. O Ambi Saka, então, leva essa. O Pamecano ou o Lindelof? O Pamecano ou o Lindelof? É, eu vou de o Pamecano, assim. Eu acho que não é a melhor versão. O Pamecano já teve a melhor versão, tá voltando agora, mas eu acho que no geral, inclusive, mais a Gui. Pra você também? É, eu acho que o Pamecano fazia uma grande temporada até aquela falha no confronto contra o Manchester City, que acho que pesou demais. Pro resto, acho que ele ainda... Ainda não via ele voltar a ser, mas acho que como ele é mais zagueiro, bem mais zagueiro que o Lindelof, eu vou votar no Pamecano. Kim Injaye ou Martínez? Cara, o Kim Injaye fez um ano fantástico, né? Não é à toa, pra você ser eleito o melhor defensor do Campeonato Italiano, é porque você fez muita coisa. Mas eu gosto muito do Lisandro Martínez, considerando no um contra um, considerando nas bolas aéreas pra um zagueiro muito baixo, né? Pra posição. Pra atualidade também. Pra atualidade. Como eu já vi mais coisas do Lisandro Martínez, e eu vi uma temporada fantástica do Kim, do Min, do Kim Minjaye, eu vou de Lisandro. Pra você. Eu acho que o Martínez tem um recorte maior, a gente tá falando de uma grande... Porque assim, se a temporada do Kim Minjaye foi ótima, a do Martínez também foi, né? É. E a gente viu mais boas temporadas do Martínez. Apesar de ter chegado na Copa Titular e virado na reserva. É. É ele, Alfonso Davies, ou o Diogo Dallor. Aí, pra mim é pouco tempo. Alfonso Davies. Por mais que esse Alfonso Davies ideal viva no nosso imaginário. Viva na Super Champions. E vive em 2020, ó. É, exatamente. Eu acho... O Dallor, inclusive, é mais lateral direito, né? Tá quebrando um galho ali na lateral esquerda. É muita coisa a Davies também. Então tá. Então, como é que o Davies volte, né? Esse ideal aí que a gente projeta na nossa cabeça. Quem mexeu o Casemiro? Putz. Cacetada. Leve isso que eu falo. Então, assim, como o Casemiro normalmente volta nas temporadas num ritmo mais devagar do que o normal, e que eu acho que tá acontecendo, por exemplo, o Casemiro pra mim jogou muito mal contra a Seleção Peruana. Muito mal mesmo. Mas, assim, todo mundo. É, mas acho que o Casemiro... A quantidade de passe é... Então, mas acho que o Casemiro foi consideravelmente pior... Mas acho que ele ficou bem mais exposto que os outros. É, eu acho. Inclusive, eu acho que o Diniz deveria ter tirado o Casemiro no intervalo. Era o jogo pro André e ele não tirou. Inclusive, não sei se isso não vai acontecer... Hum... No quê? Com o passar do tempo. Se o André não vai ganhando essa vaguinha aí. Então, é um ponto. Eu tô até pra falar sobre isso nos programas e tudo. Eu acho que a segunda convocação do Diniz, a gente vai ver um Diniz mais side-in. Mas é um tema pra uma outra... Ou na segunda ou na terceira. Mas eu acho que é tema pra outra coisa. Hoje, pro início de temporada, apesar do Casemiro ser muito mais volante que o Kimmich, eu voto no Kimmich. Esse muito mais volante me pegou aí. É, mais volante. Mas eu também acho. É, porque o negócio é pro jogo, né? É pro jogo, é pro jogo. Então, não é quem vai fazer a melhor temporada. Exatamente. Quem chega agora bem... Quem chega pronto pra esse jogo aqui... Eu acho que são características diferentes, né? A gente lê o Casemiro é o volante de um jeito, o Kimmich é o volante de outro jeito. Dito isso, pra agora, Kimmich... Então, o Kimmich lá vai essa. Goretzka ou Ericsson? Também são jogadores diferentes, né? São jogadores diferentes. Eu acho que o Ericsson até faz alguns sacrifícios nesse United aí. O Goretzka tem uma outra característica. Putz, cara. E a temporada... Fala. Eu acho o Ericsson mais talentoso, mas acho que o Goretzka... É, porque na temporada passada... Mais importante pro funcionamento do negócio. Ele ficou um tempo machucado. Ah, pra agora eu vou de Ericsson. Pra agora eu vou de Ericsson, porque acho que, assim... O Ericsson começa a temporada como reserva pro Maison Malt, que não começa bem e ainda se machuca. E nas vezes que o Maison Malt não tava bem ou depois que ele se machucou, o Ericsson entrou e entrou jogando bem. O Goretzka, eu acho que ele... O Goretzka, eu acho que ele ainda não pegou o ritmo do que ele pode ser ainda nessa temporada. Então eu vou de... Inclusive tem revezado, uma hora ele é titular, outra hora não. Então eu vou de Ericsson pra esse jogo. E esse melhor Goretzka também ficou lá junto com o Alphyssafe em 2020, né? Eles tão passeando nesse momento e eles tão dando uma volta no Ericsson. No Bayern de Superagosto. Do Bayern do Superagosto. Nós estamos tudo lá comendo um pastel de Belém. Ah, bom. Eles tão lá agora. Eu tinha assistido notícia, eles estavam ali perto do Rio Tejo. Saudades. Pastel de Belém, bom demais. Sabe outro que tá lá também? Bastante canela em cima. Chega a salivar. Não é o que comemora assim que eu esqueci o nome dele agora? O Guinave tá por lá também. O Guinave já voltou, um dia desse voltou. Apareceu, aí ele... A gente disse que tava mais legal lá, ele voltou. Ele tem um Airbnb alugado lá em Lisboa. Eles dividem um quarto os três. Só, né? Aliás, nada mal, né? Tem um Airbnb pra passar a temporada em Lisboa. Nossa Senhora. Eu preciso pra Porto, pra ver se por. Lisboa tem praia ou não? É legal que Lisboa, não sei. É a Sané ou o Garnaccio? Sané ou o Garnaccio? Sané. Acho que o Sané hoje tem jogado bem. Tem conseguido ser um cara ali do... Mais pronto, né? O Garnaccio acho que vai ganhar minutos. Nessa temporada vai ter bem mais minutos. Mas hoje é o Sané. Aí é recorte de... Inclusive o Sané na Champions passada, na primeira fase, foi um dos melhores jogadores. E vem jogando bem pela seleção, naquela zona que tem sido a Alemanha, mas o João fez um bom mistoso contra a França. Inclusive meteu o gol. Vou de Sané também. Muzial ou Bruno Fernandes? Puta merda, velho. Aí é osso, né? A gente tá falando de um futuro com um presente. Mas pra ser justa, se o Bruno Fernandes desse que jogou no Manchester United, ele não jogou mal, né? Raramente. Ele foi até prejudicado quando o Cristiano voltou, que ele teve que se readequar ali. Mas mesmo assim ainda entregava bons números, sendo menos decisivo. Dito isso, o Muzial acho que foi o melhor jogador do Bayern na temporada passada, mas o Bruno Fernandes tá mais pronto. Eu acho que o Muzial vai ser mais jogador, talvez. Mas hoje é Brunéco. Brunéco. Hoje também, porque o Muzial teve boa parte da pré-temporada e do começo da temporada machucado. E o Bruno Fernandes arrebentando, jogando muito bem, jogando aberto pela direita, jogando por dentro. Jogando muito bem na seleção portuguesa, dando assistência, metendo gol. Então assim, fez o gol da vitória contra a Eslováquia, jogando bem pela seleção. Então acho que ele chega ao jogo bem mais, num ritmo bem melhor do que o Muziala. Então vou votar no Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Coman ou Rashford? Acho que aí é um pouquinho de poupa-tempo pro Rashford, né? Acho que assim, o Coman teve alguns bons momentos, assim, mas acho que num geral um jogador inconstante. E o Rashford teve aquele período ali que ele voltou de lesão, teve alguns problemas até de ordem ali, psicológico e tudo, mas acho que desde o pós-copa dele ele tem jogado muito bem, Rashford. É... o Rashford também? É, inclusive em alguns momentos ali no pós-copa era tratado ali como o melhor da temporada e tal. E no geral acho que é um jogador melhor do que o Coman. Pelo menos entrega de forma mais consistente do que o Coman. E o que o Coman tem de bom, o Rashford também tem, né? Se for falar de velocidade, x1 e não sei o que. E o resto eu acho que o Rashford é melhor. Boa. E pra gente fechar, acho que é poupa-tempo pra caceta, mas vamos lá. Harry Kane ou Roylund? Harry Kane. E poderia estar ao contrário, né? Porque o United queria o Harry Kane e se o Harry Kane não fosse pro Bayern, o Roylund estava no scout do Bayern. Só que um é uma realidade de um jogador de 30 gols na Premier League com um time... Arremedo de time, um cara meteu 30 gols com o Tottenham do jeito que tava, e o outro é um prospecto, né? Que custou muito caro, 72 milhões de libras pra um jogador que tem, sei lá, 30 gols no profissional, é muito. Mas acho que é um jogador que mostrou boas coisas, mas precisamos olhar pra frente. Então é muito poupa-tempo. É muito Harry Kane. Então, um, dois, três, quatro, cinco... Ah, é. Qual é a sua escolha? Ten Hag ou Tuchel? Hoje, Ten Hag. Hoje acho que o Ten Hag tá com o time sabendo muito mais do que pode e o que não pode fazer do que o Tuchel. É, até porque eu acho que o tempo de trabalho também... Também, é. É, o Ten Hag também, aí até como pensa futebol, eu prefiro mais o Ten Hag, que tem como grande título da carreira ter ganho do Cristiano Ronaldo. A disputa de... Mas eu gosto bem do Ten Hag. E gosto do Tuchel também, mas... Eu gosto também. É, então tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis a cinco no time. Sete a cinco com o técnico. Tá bom. Tô muito bem... Tá bom. Bem equilibrado. É... O Naná, o Ambi Saka, o Pamecano, o Lisandro Martínez e o Davis. Kimi Shreditsen, Sané, Bruno Fernandes, Rashford e Harry Kane treinados por Ten Hag. Mas é engraçado assim como... Ten Hag fazia miséria com isso aqui. E eu acho que como o Ten Hag, em parte, tem cumprido o seu objetivo. Porque esse confronto, há um tempo atrás, era favoritaço o Bayern de Munique. Agora não é assim. Mostra de que o Ten Hag, em parte, a missão dele de resgate competitivo, ela está sendo entregue, né? Acho que sim, mas também acho que passa um pouco pelo Bayern ter caído, ter o seu lado demais na temporada passada, né? Então, acho que... O Bayern, na temporada passada, foi o campeão alemão culposo, né? Quando você é campeão sem a intenção de ser. É tipo isso. É um dolo eventual, né? É. Bayern e United, então, se acompanham junto com a gente na quarta-feira, dia 20. Só aqui. Primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.